Música 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 É isso ai galera de volta com vocês aqui No decimal de Rise of the Zombie Raider Então Vamos enfrentar o O urso lá Meio de pegar aqui Música 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 Avisem a todos, os nativos colocaram Armadilhas na clareira Eles deviam estar contando com a nossa Perseguição, malditos Eles não estavam fugindo Isso foi uma manobra de ataque Eles ainda estão por ai Música Música Friend Ele está morto Alguém precisa orus Lala Música O que? Beleza, deixa ele aqui já Fica aí perto aqui nessa área Ainda bem que o cara é surdo, nem viu Beleza Aqui não vai vir mais ninguém, só vai ter ali Pegar ele Esperar ele chegar aqui E aí, vai vir mais perto, não vai Vem aqui, não é perto Eita, nós Vamos acabar com isso Beleza Vamos ver aqui, tem alguma coisa aqui? Uma gravação Beleza, vamos enfrentar o urso Vamos vir por aqui Ainda está lá Pegar isso aqui Pegar isso aqui, então vamos enfrentar o urso Aqui é muito apertado pra lutar Melhor atraí-lo pra fora Boa, retorno, retorno, retorno Já era Tchau 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 Beleza, então vamos continuar no ar, né, deixa eu ver se tem bem isso aqui, não é difícil, né, mas jogar flecha de veneno pra matar ele. Tem mais coisas aqui, aqui, beleza, vamos entrar cá. Gravação do todo o vivente, né. O Profeta. O que eu tenho que fazer é tirar o cão de fogo? Qual é o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer. Não tem as mesmas coisas aqui. uma ponta de flecha entalhada em osso parece ter origem mongol e chegamos ao próximo acampamento e eu vou parar o vídeo por aqui então até o próximo vídeo pessoal